Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma notícia muito legal para a galera que é gamer ou para a galera que é muito entusiasta no mundo dos games ou até para aquela galera que quer ter o smartphone com o melhor chip. Nesse caso, o melhor chip feito pela Qualcomm, o Snapdragon 888 Plus, já está disponível. Ontem, dia 22, a Asus anunciou oficialmente pela ROG o ROG Phone 5, 5S e 5S Pro com venda aqui no Brasil. Desde ontem, assim que acabou a live, a live começou um pouquinho atrasada dos lançamentos no Brasil. Lembrando que o ROG Phone 5 já tinha sido lançado há um tempinho, um certo tempo lá fora, mas o 5S foi lançado meio que recentemente com a atualização do Snapdragon 888 Plus. Então, no dia de ontem, às 5h35 mais ou menos, a Asus começou a apresentação e trouxe então esses três smartphones. Os três vieram para o Brasil. Os links vão deixar aí na descrição, já estão disponíveis para compra. Nesse vídeo, eu venho falar para vocês sobre o que eu acho dos três telefones e principalmente, que eu acho que é o meu papel aqui, que é trazer informação para a galera que tem um pouco menos de conhecimento ou para compartilhar com vocês a opinião, porque todo mundo vem nos comentários e eu quero que vocês depois comentem o que vocês acham. O ROG é um smartphone gamer. Foi apresentado o 5 no Brasil, já estão à venda, o 5S e o 5S Pro. As diferenças principais são o chip. O ROG Phone 5, que a gente viu chegar agora aqui no Brasil, já tinha sido apresentado há algum tempo. Teve uma galera que já importou esse smartphone. E é o smartphone gamer que existe melhor no planeta, contando tudo o que ele tem. Desde refrigeração melhor, desempenho melhor, bateria melhor, opções para jogos e opções de acessórios. Não tem nenhum outro smartphone, nenhum outro smartphone que traga tudo o que ele traz. Obviamente, se você for comprar todos os acessórios, você vai gastar uma bela grana e ele já custa mais caro do que um console. Obviamente, você vai gastar bem mais. Lembrando que tem muita gente que sempre quando eu faço vídeo falando sobre smartphone gamer ou algo do tipo, compensa comprar um Xbox. Eu compro um PS5. Leva o PS5 no teu bolso, no busão. Você entendeu? Eu coloco o Xbox no teu bolso. Pessoal, smartphone gamer é gamer mobile, certo? É para você jogar onde você quiser. É um estilo de jogo. Tem jogos disponíveis só smartphones. Então, é isso que se trata. O ROG Phone 5, a minha opinião, se você é gamer, é o cara gamer ou é o cara que joga. Mesmo que você tenha um filho que quer um smartphone para jogar e você quer dar o melhor para o garoto, para a garota, certo? Não tem opção melhor. Não existe. Você pode até comprar as gerações passadas. Pode comprar um ROG Phone 2, pode comprar um ROG Phone 3. A linha ROG é o melhor smartphone para quem quer jogar. Com tudo isso que eu falei para vocês, dessas todas essas vantagens que eu acabei de citar. Ele traz o melhor tipo de armazenamento, o FS 3.1. O melhor tipo de memória, LPDDR5, certo? O melhor tipo de tela com atualização mais rápida. Uma tela AMOLED Samsung de 144 Hz. Ele traz a sensibilidade ao toque, a resposta ao toque. Uma das mais rápidas aí que você tem no mercado. Lembrando que eu já vou falar que eles têm diferenças entre alguns modelos, certo? Ele traz o melhor áudio. Eu estou falando porque eu testei aqui, tá? O melhor áudio em um dispositivo, certo? Com a melhor tela e com a melhor bateria para quem vai jogar. E com os melhores controles, que tem os Air Triggers nesse cara, desde o modelo mais básico, que não dá para chamar de básico, até o mais caro, é a melhor experiência para jogos. Então, a gente está falando do smartphone que é para o cara que vai jogar. Não adianta vir fazer comparação. Ah, eu prefiro muito mais o meu S21 Ultra. Não tem nada a ver. O ROG não tem proteção IP. O ROG não tem carregamento sem fio. Você vai ter isso no S21 Ultra. Só que você não tem a experiência do áudio espetacular. O áudio é espetacular no ROG, tá? No 3 já era. No 5, 5S, 5S Pro, que eu não pus as mãos no S e no 5S Pro, mas devem ser idênticos. O áudio é espetacular. A bateria é de 6.000 mAh e dura, tá? Os controles são espetaculares. Então, não dá para vir fazer comparaçãozinha. Eu sou muito mais o meu S21 Ultra. Se você é muito mais o seu S21 Ultra, você não é o cara gamer, certo? Você joga casualmente. Certo? Ah, mas e a câmera? Eu quero saber. Eu tenho um S21 Ultra. Estou falando de S21 Ultra porque é o único cara que eu vejo que cabe comparação em desempenho. Mesmo assim, lembrando que para o Brasil, você não tem um S21 Ultra com o Snapdragon 888. Você tem um Exynos 2100. Então, se for ver bem ainda, tem muita gente que nem vai colocar eles próximos. Certo? Em termos de câmera, Rodrigo? Você manja de câmeras aí? Você faz vídeo de câmera? Quem que é melhor? O S21 Ultra vai te trazer uma selfie melhor e as câmeras traseiras ligeiramente melhores. Só que aí é que mora o truque. Você não tem coisas que o S21 Ultra, por exemplo, da Samsung vai pegar o ROG nem a pau, mas você tem coisas que o ROG vai se aproximar. Por exemplo, as câmeras traseiras se aproximam em termos de qualidade do S21 Ultra. Você tem uma câmera de 64, uma de 13 Ultra Wide e uma câmera macro. Não tem a câmera telescópica para fazer aquele zoom astronômico. É um smartphone gamer que não vai te deixar na mão em termos de câmera. A frontal de 24 megapixels é ruim. Não é boa tão quanto o S21 Ultra, mas ela não está ruim. E lembrando, eu não gosto de enfatizar isso porque não é um negócio que vem no smartphone. Aí você tem que lançar a mão de um artifício que você encontra por aí para deixar a câmera boa. Mas instalando a tal da Gcam, que todo mundo enche a boca para falar, de Xiaomi, você consegue resultados fantásticos com a câmera frontal e a traseira já é muito boa. Eu geralmente uso o Gcam na traseira só quando eu quero algum resultado muito específico. Certo? Então você consegue chegar em termos de câmera próximo do S21 Ultra. Só que no S21 Ultra você não consegue chegar próximo em termos de desempenho em games. E eu estou falando só dos 5 até agora. Desempenho em games, em qualidade de áudio e desempenho de refrigeração e bateria. E tela, o refresh rate de tela também. Você não consegue chegar próximo com o S21 Ultra. Então, não tem comparaçãozinha com um smartphone que não é gamer. Não dá para comparar. Ah, e sou usuário casual, vou comprar um S21 Ultra. Então compra. Mas se você não é e quer um negócio mais sério, quer as vantagens da galera que vai comprar um smartphone gamer sobre os outros. Porque quem é gamer, o cara está à procura de qualquer diferença que vá dar vantagem a ele sobre o adversário. Ou que faça ele ter um desempenho melhor. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. Dito isso, o negócio de que não cabe comparação com videogame, que não cabe comparação com um smartphone que não é gamer, ele é um smartphone com o melhor chip. Ele veio com o ROG Phone 5 no 888, no Snapdragon 888, com tudo que eu falei para vocês aí, com uma tela de 144 Hz, com áudio excelente, com bateria de 6000, uma tela que é Full HD, óbvio que você não tem uma tela Quad HD, com uma resposta muito boa no ROG Phone 5, uma resposta ao toque de 300 Hz, se eu não me engano. E a Asus trouxe o ROG Phone 5S e o 5S Pro. O 5S, até que vá lá, o 5S Pro, eu acho que é mais ter um posicionamento de mercado para dizer que a gente tem o top, o pica, o cara, se você quiser jogar, a gente tem. O ROG Phone 5S Pro, pessoal, tem 18, anota aí, 18 GB de RAM com 512. 512 de armazenamento UFS 3.1, LPDDR5, 18 GB de RAM, 18 e 512. Além de ele ter algumas vantagens sobre o ROG Phone 5 e o ROG Phone 5S, que não é a versão Pro. O 5S Pro, ele tem uma telinha ali atrás que permite você ver informações, por exemplo, de carregamento, você pode customizar, ele tem uma telinha atrás, essa é uma coisa que os outros não têm. Ele tem botões adicionais, ele tem air triggers adicionais na parte de baixo. O S, o 5S e o 5 normal não vão ter, certo? Mas ele vem posicionado, bem posicionado, eu diria. O preço dele é bem alto. 11.699, 11.699, com carregador na caixa de 65 watts e o Aero Active Cooler, que também não vem nos outros modelos. Certo? Todos os ROG Phone 5 têm carregamento de 65 watts para você carregar. Só que o ROG Phone 5, o 5S, não vem o carregador de 65 watts e não vem o Aero Active Cooler. No de 11.699, que eu, pessoalmente, jamais compraria. Já vou dar minha opinião já. Você vem com tudo isso, vem com a telinha atrás que os outros não têm, vem com esses botões a mais que os outros não têm, vem com uma sensibilidade ao toque a mais também, que, por exemplo, o ROG Phone 5 não tem, são 360 contra 300, vem com o Aero Active Cooler e vem também com o carregador de 65 watts. O 5 e o 5S não vem carregador nem a Aero Active Cooler. Certo? Porém, pessoal, tem duas versões do ROG Phone 5S. Para quem quiser ir de Snapdragon 888+, o 5S e 5S Pro tem esse novo chip, que, na realidade, nada mais é do que uma atualização. É um 888 overclockado. Você tem um clock que ia de 2.84 GHz passando para 2.99 GHz. 2.995 para ser mais exato. Então, são 5% aí, 5% de boost aí. Mas não para aí. A GPU não tem mudanças, né? Você não tem mudança de GPU, por exemplo, mas você tem 20% a mais aí de inteligência, digamos, nesse chip e você pode ter uma vantagem jogando aqueles jogos muito, muito pesados. Eu não diria que para a maioria dos jogos, até os mais pesados, você vai necessitar de um ROG Phone 5S Pro. porém, quem compra o mais caro e quem tiver a capacidade de gastar esta fábula de dinheiro, que é uma caminhonete de dinheiro, como a gente diz aqui no interior, quase 12 mil reais no preço à vista, 11.699, você vai ter tudo de melhor. Com cooler na caixa, com carregador super rápido na caixa, com sensibilidade ao toque mais rápida, com o chip mais rápido. Porém, a indicação minha e a ASUS lançou ontem após o evento, um cupom que vai estar válido até o dia 24, hoje é dia 23, então você tem mais um dia para usar esse cupom. Cara, o ROG Phone 5 veio por 5.399. 5.399, se eu não me engano, vai ter aí, os links estão aí embaixo para se eu falar alguma besteira, você confere. No à vista, porém, a ASUS lançou um cupom ontem para quem usar ele até amanhã, hoje é dia 23, viu pessoal, 23 de setembro de 2021. Quem usar esse código até amanhã, consegue um preço nele de 4 mil, se eu não me engano, ele estava saindo quase 4 mil reais. 4 mil e poucos reais, um cupom de desconto de 1.500 reais, que vale muito a pena e a minha indicação é o ROG Phone 5, porque no ROG Phone 5 você não vai ter o carregador de 65 watts se você quiser, você compra. A bateria dura demais, a tela é excelente, o áudio não tem nada parecido, nada, já no ROG Phone 5, sem seu S. São 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. No modelo no Brasil, você só tem esse modelo disponível do ROG Phone 5. 8,128. Então, para a maioria imensa das pessoas, ele vai valer a pena. O ROG Phone 5, sem o cupom de desconto, a 5,399, ele é muito, muito mais interessante do que um S21 Ultra para quem é gamer. Certo? Ele vai te trazer inúmeras vantagens sobre o S21 Ultra. E tem algumas desvantagens, mas não cabe comparação, porque a gente não está comparando um smartphone gamer com um smartphone gamer. Entendeu? E ele é mais barato. Hoje, o S21 Ultra está posicionado em R$ 5.700 na média, que é exatamente o preço do ROG Phone 5S com 256 GB. A Asus trouxe dois modelos do 5S. O 5S veio com um modelo de 8,128 GB e veio com um modelo de 12 GB 256 GB. 12,256 GB, que é exatamente também o que o S21 Ultra traz. Mas que não cabe comparação. Já deu para entender que eu não quero comparar esse cara e não acho justa a comparação? Não acho justa, porque vai perder muito o S21 Ultra em termos de quem está procurando o smartphone para jogar. Certo? Se você não procura um smartphone para jogar, não acha que você deve comprar um ROG. A não ser que queira ainda assim uma... Exemplo. É outra coisa, mas para assistir filmes com áudio sensacional, a tela e o áudio, essa tela de 6,78 polegadas do ROG, é espetacular. O áudio não tem nada parecido. Ah, e tem conector para fone de ouvido. Mas voltando ao assunto, R$ 6.700 é o preço do ROG Phone 5S com 12,256 GB, que é o mesmo preço do S21 Ultra. Se você quiser pagar mais barato, você pode ir de ROG Phone 5S de 8,128, pagando R$ 6.100 e alguma coisa. Certo? E tinha até um cupom que parece que ia rolar por aí, mas eu não vi o cupom desses modelos. Então, pessoal, hoje, o ROG Phone 5S, se você quiser ainda o supra sumo sem pagar o absurdo do 5S Pro, seria o 12,256 pagando um preço de um S21 Ultra. Quase R$ 7,00. É caro. É caro. Eu acho que, na minha opiniãozinha, eu estava até pensando em comprar, porque a ASUS me mandou aqui para testar. Eu não fiz as avaliações completas porque eu estava sob o embarque, é um negócio comum para quem está acostumado a trabalhar com a ASUS. Eu ia fazer um vídeo, mas depois falava não posso falar isso, não posso falar isso, porque eu não podia, estava com o documento assinado. Resolvi trazer ele depois, mesmo que fosse para comprar. Então, estava até vendo em comprar um branco, coisa que não tem modelo branco disponível no site da ASUS, pelo menos não vi. Tá? Então, eu testei o ROG Phone 5. É muito, muito bom. E seria a minha indicação, eu compraria esse cara porque eu vou continuar com o Air Triggers, eu vou continuar que se eu quiser colocar um Air Active Cooler mais para frente, eu posso colocar. Se eu quiser comprar um carregador de 65 watts, eu posso colocar. Vou ficar sem a telinha atrás extra do 5S Pro, vou ficar sem os botões extras ali de baixo, mas se eu comprar um Air Active Cooler, vou ter botões extras se eu quiser ali, coisa que eu também jamais usei, os dois de cima para mim estão muito bons. Você pode configurar de várias maneiras os botões. Eu acho que o ROG Phone 5 é a melhor opção, o de custo-benefício para quem vai para este cara. E quem comprou sabe, quem comprou sabe. A única coisa que você pode reclamar, talvez se você veio de uma linha de um iPhone ou você veio de um S21, reclamar de uma qualidade um pouco abaixo em fotos, mas não é tão abaixo. É a única coisa que eu vejo que dá para reclamar. Obviamente que as outras coisas que são carregamento sem fio, carregamento sem fio reverso e proteção IP que você não encontra. Cara, se você colocar um carregador de 65 watts em qualquer um desses modelos, o mais caro já vem, você imaginar que você tem uma bateria que já é espetacular, um resfriamento que já é o melhor. Tudo isso aqui eu já falei, não vou ficar enchendo a bola da Asus aqui. Se você comprar um carregador de 65 watts com a bateria excelente dele já, quando acaba a bateria, meu velho, de 65 watts você carrega muito rápido esse cara, muito. Então, pessoal, não tem, e a Asus não apresentou no Brasil o Zenfone 8, por exemplo. E eu acho que a Asus neste momento está apostando no que dá certo para ela, que é o smartphone gamer e é onde ela não tem concorrência. Por isso que eu acabei de falar, explicar negócio de outros smartphones, de fazer uma comparaçãozinha com o S21 Ultra, de falar de console, mas não tem comparação. Ela sabe que ela nada sozinha. Se você comprar esse cara para uso gamer e para uso não gamer também, você vai estar com muita vantagem sobre os outros aparelhos, dependendo, obviamente, de uso de cada um. É isso que eu imagino, pessoal. Compartilha esse vídeo com a galera que quer saber um pouquinho mais da minha opinião ou da opinião ou saber um pouco mais. Às vezes você acaba falando algumas coisas para as pessoas e você já viu que santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente mostrando um vídeo para a pessoa que não é você falando ela acaba acreditando. E o ROG é o melhor smartphone, é o melhor device, digamos assim, para quem quer procurar jogo mobile. Um smartphone faz ligações, você usa o WhatsApp, você tira fotos, você faz outras coisas, não é só um smartphone. Beleza? Se inscreve no canal, deixa um like, deixa seus comentários aí e até o próximo vídeo. Lembrando que tem links aí na descrição para quem quiser comprar os produtos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.